Jornal da Manhã. Músicas, notícias e informações. É aqui. Ponta Porém Forma. Na Rádio Serro Coré FM, no site Ponta Porém Forma, deputado Paulo Correia. Deputado, mais uma, vamos dizer assim, mais uma correria, né? Você que está aí com vários mandatos deputado, fazendo mais um trabalho, mais uma uma campanha aí. Como é que, como é que estão os preparativos aí? Qual que é a avaliação que você faz, deputado? Eu acho que a avaliação é muito boa, eu entendo que eu já estou no sexto mandato, estou indo para o sétimo e peço aí a você que a gente possa estar mostrando o que a gente fez, o que a gente faz, né? Sou pré-candidato a deputado estadual e eu entendo que nós estamos num momento muito legal do nosso estado, que é um momento que apesar das dificuldades, o Mato Grosso do Sul tem se mostrado um estado maravilhoso para se morar e mais do que isso, que tem investimentos do governo estadual. O governador Reinaldo Azambuja tem feito um grande investimento em todos os municípios do estado. Ele efetivamente é um governador municipalista, que traz o benefício para os municípios. E aí os prefeitos todos que têm contato com o governo, tem um respeito muito grande pelo governo do Reinaldo, até porque ele também foi prefeito em uma cidade pequena. Então, eu entendo que é um momento legal para se discutir programa de governo, para se discutir o que efetivamente nós queremos dar um passo para frente no Mato Grosso do Sul. E esse passo para frente depende exatamente do que? Deste momento político que nós estamos vivendo, de que o governador, apesar de toda a crise, ainda dá um desconto no ICMS do diesel de 17% para 12%. Atendendo um pedido da nossa população, atendendo um pedido do ESDB, que é o nosso partido, mas atendendo em especial o pedido dos caminhoneiros, que além de receber os 46 centavos do governo federal, recebem também uma benesse do governo estadual no momento de crise. Então, isso é ter coragem, abrir mão de 20 milhões de reais da receita do estado por mês, para atender exatamente uma categoria que é o produtor rural, atender uma categoria que é o caminhoneiro e atender uma categoria que usa o óleo diesel para a produção, eu acho que é importantíssimo, e aumenta a competitividade no nosso estado. Então, isso é gerenciamento, gerenciamento de crise. Então, por isso a gente está nessa andança por aí, para vender a ideia de que o governo que está dando certo, que é o governo Reinaldo Zambuja, está pré-candidato à reeleição, e aí nós estamos juntos nesse processo. E aí, no processo também, pinta uma figura que todas as pessoas conhecem, que foi o secretário nosso de infraestrutura, que é o nosso secretário, ex-secretário Marcelo Miglioli, hoje pré-candidato a senador. É fato novo, é um fato novo, mas é um fato novo com experiência, tem uma ficha de serviço prestado no nosso estado e tem condição de fazer um grande serviço do Senado Federal. Acho que é importante reconhecer a possibilidade de que ele pode fazer um grande trabalho no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Agora, Paulo, se me permite, eu te conheço há muito tempo, você me ajudou quando fui vereador aqui ao lado da Rosa, você fez uma troca partidária, você estava no PR, tinha uma eleição garantida, e veio para o PSDB correr, eu acho que correr risco. Você avalia sim ou você acha diferente, acha que o seu trabalho consolida a sua reeleição? Eu entendo que a gente passa por um vestibular de 4 em 4 anos, é o vestibular das urnas, e eu não tenho esse negócio de estava num partido e foi para outro partido. Eu saí do PR 18 anos de militância, se você sabe disso, porque nós fomos expurgados por uma gestão errônea que foi feita por pessoas dentro do partido, de tomar o partido da presidência do deputado Pontos Machado, e nos colocar escanteio. Então, por quê? Porque nós decidimos apoiar a reeleição do pré-candidato Reinaldo Azabuja. Eu tenho 60 anos, tenho dois dedos, tenho seis mandatos, eu não vou aceitar ninguém mandar dizer para mim o que eu vou fazer. Eu acho que nós temos condição hoje de fazer uma avaliação e mostrar que o Mato Grosso do Sul nunca foi tão bem administrado como está sendo administrado no governo Reinaldo Azabuja. Então, essa discussão é uma discussão fácil. Então, eu entendo diferente. Nós demos um upgrade vindo para o PSDB, que me acolheu de braços abertos e que a gente tem condição também de mostrar o nosso trabalho, o nosso desempenho junto a um governador sério, honesto e trabalhador. Agradecer sua atenção, você sente muito gentil com a gente e deixar para suas considerações. Deixar um grande abraço a todos os seus ouvintes e dizer que nós estamos à disposição do mesmo jeito, falando sim quando dá, falando não quando não dá e não enrolar ninguém. Muito bem, conversamos então com o deputado Paulo Correia. Músicas, notícias e informações. É aqui. Ponta Porém Informa.